O Anderson é um cara que eu já conheço há muito tempo, já foi até juiz de luta dele, o Juan Jucão, no Mecca, no antigo Mecca. Então naquela época ele já mostrava um lutador de muita técnica, muita qualidade, então você já sabia que ele ia ser um campeão. Passou uma fase ruim na carreira, pervei de duas derrotas no Japão, foi encostado. Os irmãos Nogueira se salvaram, buscaram ele em casa e botaram ele para treinar, para ser lutador de novo. E é o grande campeão, o Juan Jucão, o Pelé do MMA, o Anderson Silva. E eu sempre acompanhei a carreira dele como lutador, lógico que eu acompanho o esporte, não tem como não acompanhar o Anderson, vendo as lutas dele. E na luta do Rioto com o Rampage, eu tive um convite da Sport TV, do Sensei Sport TV, veio para comentar a luta ao vivo. E foi eu e o Anderson lá para a Sport TV, eu não sabia nem quem era o Anderson, que ia ser comigo. E chegamos lá e o Anderson, sentamos, conversamos. E naquele dia surgiu o convite, ele falou, pô Pedro, não, não foi naquele dia não, conversamos de treinamento e outras coisas e fomos embora. No dia seguinte o Jorge Guimarães, que é meu empresário, o empresário dele me ligou, Pedro, o Anderson estava contigo ontem, que se interessou e está afim de treinar contigo. Aí eu falei, Jorge, eu não sou treinador, eu sou lutador ainda, ainda me considero lutador, ele ia lutar contra o Vitor Belfort, eu falei, cara, o que eu posso fazer é fazer o que eu acho que eu faria se lutasse com o Vitor. Só que o Anderson com as armas dele que são diferentes das minhas, eu vou tentar passar isso para ele. Então eu comecei meio que por acaso como treinador do Anderson e realmente eu treinei o que eu achei que eu faria para treinar, para lutar com o Vitor e está dando certo. Desde então, acho que pelo ano de ser do Muay Thai, a gente criou uma credibilidade, e eu ser do Muay Thai, ele criou uma credibilidade muito grande em mim. Então hoje em dia a gente tem essa relação boa, ambos vieram da luta em pé do Muay Thai, então a gente se entende. Eu não estou aí para ensinar nada para o Anderson, é só botar um pouquinho de óleo na articulação, porque ele já tem tudo, ele já tem tudo. Então eu vou lá, boto o óleo na engrenagem e ele vai lá e luta e vence. É a nossa relação. É a nossa relação.